Rosa Moreira, gostas de provérbios? Gosto. E eu também. Vamos ao desafio dos complementares. Em maio, come... Cerejas e borralhos. Boa. Março, marçagão. De manhã... Inverno e de tarde, verão. Verão. Boa. No dia de São Martinho, vai... A adega e prova o vinho. Boa. Então acertaste nas três. Com alguma dificuldade, mas sim. Boa. Desafio superado. Por terras do Minho, vamos conhecer esta jovem que colocou a agricultura nas redes sociais. E é seguida por milhares de pessoas. Tudo para nos aproximar da terra. Rosa Moreira, gostas de tradição? Gosto bastante. Ok. Aliás, nos meus conteúdos, eu tento sempre falar um pouco da agricultura tradicional para que o público mais jovem, que é aquele tendencialmente das redes sociais, também saiba que essa tradição existe também na agricultura. Ok. Então, o facto dos teus pais serem agricultores e terem esta raiz agrícola, é que te levou esta tua grande paixão pela agricultura? Eu acho que sim. Isso foi uma grande influência no meu percurso académico e profissional. Os meus pais são agricultores e eu sempre cresci no ambiente rural. Eu moro numa zona extremamente rural. Os meus pais têm uma quinta e são produtores agrícolas. E essa infância que eu passei junto com eles e fui aprendendo vários conhecimentos e fui também colocando-os em prática. Depois, quando eu cheguei à faculdade, parecia óbvio o curso que eu ia escolher. Então, todo o meu percurso académico eu fiz primeiramente na área das ciências ambientais e depois fui para a área da engenharia agronómica. Estamos aqui numa floresta. Santos, podemos tirar mais potencial económico, social, ambiental das nossas florestas? Sem dúvida. Nós passamos por um período de pandemia em que as pessoas estavam em casa e que apreciavam tanto o conceito de estar na natureza, de estar na floresta. Eu acho que cada vez mais nós vemos ressalvar a importância das florestas. Quer pela produção de energia renovável, quer pela questão da produção de oxigênio, pela produção de árvores e a fixação de carbono, quer pela parte da conservação dos solos, a produção de matéria orgânica e até pela parte turística. Gosto do rumo da conversa. Vamos colocar as mãos na terra? Vamos. Vamos lá então. Nós nesta altura, o que é que podemos pôr no nosso jardim ou na nossa varanda? Assim, esta é a altura best-seller das culturas, porque quase todas cabem agora numa horta. Mas diria que as saladas, por exemplo, as alfaces, a rúcula, os rabanetes, que acabam por ficar durante quase todo o ano, é uma cultura muito flexível. Por exemplo, o tomate, o pimento, são tudo culturas que, nesta altura do ano, porque precisam do calor e depois também da rega, são felizes. Tu criaste uma plataforma incrível, que é a Cientista Agrícola. É uma personagem, és tu que queres aproximar a agricultura das pessoas, é o que é? Não, a Cientista Agrícola é a minha imagem e sou eu, não é nenhuma personagem. Muitas vezes o que acontece é que a informação está disponível, mas não está disponível com uma linguagem que todos possam entender. Sim, e até os mesmos, os próprios agricultores, que muitas vezes querem encontrar informação, mas a informação que existe é muito técnica. E muitas vezes os agricultores sabem muito da parte prática, mas também querem acompanhar com a parte teórica. E é necessário que essa parte teórica esteja acessível, para que eles também consigam implementar nas suas produções. E é esses os grandes objetivos do Cientista Agrícola. Achas que Portugal poderia ser um país mais sustentável, agriculamente falando? Ah, acho que sim, sem dúvida. E acho que a agricultura deveria representar mais peso do que representa no nosso país atualmente. É uma bela reflexão. A Rosa Moreira é também investigadora. Daqui a pouco há mais dicas e também ciência. Mãos na terra. Até já. Hoje a conversa é verde. A cientistaagrícola.pt é onde pode conhecer o poder de comunicação de Rosa Moreira. Formada em ambiente e agricultura, quer educar e aproximar tudo e todos do mundo agrícola. Vamos a dicas para plantar. As culturas que nós escolhemos, tentar que elas sejam o que nós chamamos de plantas amigas. Ou seja, que tenham algum benefício de estar próximas umas das outras. Por exemplo, dame um exemplo. Por exemplo, aqui, ainda que eu plantei estas há pouco tempo, mas temos ali a alface e o alho francês. Que é uma concessão que nós chamamos bastante benéfica. Porquê? Porque, por um lado, são duas culturas com velocidade de crescimento bastante diferentes. E, portanto, nós conseguimos aproveitar o espaço ao máximo. Porque a alface é uma cultura de ciclo curto, ou seja, está pronta a ser colhida rapidamente. E o alho francês é uma cultura de ciclo mais longo. O que é que acontece? Enquanto o alho francês está a crescer, nós podemos tirar alface e ir metendo alface e há um maior aproveitamento do terreno. E depois também tem outro benefício. E se nós falamos tanto da agricultura biológica e de como é que nós podemos repelir pragas de insetos de forma natural. E o alho francês, em concessão com o alface, é uma estratégia muito eficaz. Porque, devido ao odor forte do alho francês e das substâncias alelopáticas, ele acaba por repelir de forma natural as pragas de insetos. Por exemplo, quem tem uma varanda pequena e faz tudo em vaso de barro, tipo estes que estão aqui perto de nós, um pouquinho maiores, é possível? É possível. Ou tem que ser assim, enquadrado? Não, é possível, desde que nós escolhemos culturas que ocupem pouco espaço. Por exemplo, eu posso pôr cenouras num vaso? Pode. E pode. E ainda tem melhores resultados se eu escolher, por exemplo, as cenouras baby, que são umas que ocupam muito pouco espaço, tanto em termos de ramificação como no próprio prato, depois a ser consumidas e acabam por termos uma optimização maior. O tomate de cereja, os rabanetes, são tudo culturas, os morangos. Vaso, são felizes. Vaso, talvez, sim. Belas dicas. Como é que eu faço para saber se estou a regar muito ou estou a regar pouco? É uma coisa que é engraçada que eu chamo vulgarmente de teste do dedo. Então. Que é, nós pegamos no nosso indicadorzinho e espetarmos o indicador no solo. Depois, ao tirarmos o indicador, se vier com terra agarrada, que é o que está a acontecer aqui, quer dizer que o nosso solo tem umidade suficiente e nós não precisamos de regar. Isso acontece numa horta, nos vasos, que muitas pessoas têm vasos, flores em vasos, e estão sempre em excesso de zelo a regar, a regar, a regar. E depois já eles ficam tristes porque não percebem porquê que a planta morreu. E então, muitas vezes, é excesso de zelo e de rega. Para terminar, diz-me qual é o teu mês do ano preferido? É o mês de julho. 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 Porque é o mês do meu aniversário. E é o mês do calor. E é o mês em que, em termos de natureza, em termos de olharmos para a paisagem, é quase todas as culturas estão, no fundo, a desabrochar. As flores, existem uma série de flores. Em termos visuais, é muito interessante. O que é que os teus pais dizem disto que tu te estás a tornar? Para os meus pais foi uma novidade no início. Eles, como são pessoas já com algum, já são mais velhos, vêm de outra geração. E agricultores, de outra geração. De outra geração. Para eles, isto de falar, no início de falar de agricultura nas redes sociais, na internet, era um pouco estranho. Mas agora eles acham muita piada o facto de eu criar conteúdos e falar da área deles, mas de uma forma mais moderna, mais inovadora, digamos assim. Rosa, estamos numa cultura que é um dos objetos da tua investigação. Portanto, tu és uma investigadora, cientista investigadora. O que é que estás a estudar? Bem, eu neste momento estou a tirar o meu doutoramento em biotecnologia e um dos meus objetivos do doutoramento é algo que eu também faço na cientista agrícola, que é uma ciência agrícola mais aplicada. E nós estamos a trabalhar a cultura central do doutoramento é as leguminosas e, neste caso, o feijão, que foi uma cultura que já desde há muitos anos atrás, que é uma cultura muito produzida aqui em Portugal, até em consociação com o milho. Só que, hoje em dia, pelo facto de haverem culturas que, em termos monetários, são mais rentáveis, acabou por cair um pouco em desuso e agora já não se produz tanto. Felizmente, com isto das mudanças de alimentação, de uma procura por uma agricultura mais sustentável, tem vindo agora a ser invertido e há vários ensaios para trazê-las novamente para o sistema agrícola. E é por isso também que este ensaio vem um pouco neste seguimento para tentar, de uma forma mais científica, mostrar aos agricultores que as leguminosas são úteis para o solo, porque são fixadoras de azote e são uma cultura também ambientalmente sustentável e, em termos nutricionais, que se fala tanto de dietas nutritivas, são uma fonte excelente de proteína vegetal. Rosa, nisto de tudo que tu fazes, da investigação até às mãos na terra, o que é que queres fazer com a tua vida? Gostava de continuar com a parte da comunicação agrícola, a parte da formação e de estar mais próximo das pessoas e continuar a promover a agricultura nacional. Rosa Moreira, a Agricultura Nacional é certamente muito grata por ter a tua juventude e conhecimento. Obrigado.